Primeiro-ministro, Tauru Matangrua, que informa durante o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, chefe-estado russo, atuapresenta falha opções, convalista, membro-governo Naysanul Resinida, nabecida, oximo, posse. Tauru Matangrua, que informa assunto nebas, jornalista Cira, que remata o encontro do Presidente da República e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PTE. Primeiro-ministro, Tauru Matangrua, que informa durante o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, chefe-estado russo, atuapresenta falha opções, convalista, membro-governo Naysanul Resinida, nabecida, oximo, posse. Tauru Matangrua, que informa assunto nebas, jornalista Cira, já foi remata o encontro do Presidente da República e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PTE. Chefe-governo, Tauru Matangrua, que informa assunto nebas, dala, atuapresenta solução, balista, membro-governo, nabecida, oximo, posse, bloco, coligação, aliança, mudança, ba, progresso, a MP, se arruca falha proposta, na opções, ter o Presidente da República, nabecida. Acolhemos oito anos, quando há uma solução, eu sei de uma que é tão, eu lio, membro-governo, sem-nabecida, o que tomo posse. Seu Presidente, o Suprame, formalmente, apresenta, fila falha, minhas opções, da seu Presidente, me rolou mensagem ainda, né? Eu sei, a MP, não sei, a MP, para a Maria Filofala, é o que eu falei, proposta, não, opções, para o seu Presidente da República. Entretanto, lista membro-governo, Ramutu Knaissiama, Presidente da República, pendente de rela, nabecida, oximo, posse. Lolita Cabral, Tito Livio, Ziamen.